Olá pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme do canal Atelier das Suculentas e hoje eu vou estar fazendo a parte 5 do tuor pelas nossas suculentas. Começando pela Cante, suculenta muito bonita, muito bonita mesmo. Agora vamos para essa aqui. Muito bonito o arranjinho que a mamãe faz. Olha, pessoal, os arranjos. Olha esse aqui. Agora vamos para essas aqui do muro. Olha. Olha esses arranjinhos aqui. Muito bonito mesmo, né? Olha. Agora vamos para aqui. Olha só essa, pessoal. Olha como é que ela é linda. Olha essa aqui também. Outra arranjinha. Muito bonito. Esses cactuzinhos aqui. Essa suculenta. Olha como é que ela está bonita, pessoal. Aqui que está no sol, olha como é que ela ficou linda. Muito bonita, não é? Vamos para essa aqui. Vamos para essa aqui, tá? Vamos alcançar. Olha só, pessoal. Ela também é muito linda. Olha. Olha essa daqui. Aquela ali também, pessoal. Está vermelhinha. Muito bonita. Agora vamos para aqui a parte de baixo de novo. Olha só. Esses cactuzinhos muito bonitos. Olha só. Arranjinho também. Ela é simples, mas é muito linda, né, pessoal? Olha aqui. Essas aqui também. Olha essa aqui, pessoal. Muito bonita também. Ela é da cor diferente. Roxinho. Muito bonita. Vamos lá. Olha só essa aqui. Muito bonita também. Outro arranjinho. Olha só a bacia. Olha esse aqui, pessoal. Também é muito bonito. Eu acho que tem um vídeo mesmo aí mostrando as bacias de cacto. Olha só. Agora vamos para outras suculentas. Olha só que pessoal. Essa roxa. Ela é muito bonita. Olha. Está com arte floral. Muito bom. Ah, não. As folhas não já... Olha que é uma galinha linda. Agora vamos para essas aqui. Olha. Essa bolinha. Outra roxa. Muito bonita. Afterglow. Afterglow. Olha esse cactozinho aqui. Bonito. Agora, olha essa bacia, pessoal. Olha que linda. Olha essa florzinha também, olha. Que linda. Desde aqui, olha. Essa suculentinha ali. Essa dentinha ali. Olha o que que deu, pessoal. Muito linda. Olha essa aqui também. Ela está grandona, olha o tamanho da flor dela. Olha que linda, pessoal. Aqui temos outras. Francesco Baldi. Fantôme. Fantôme, né? O Cerdador. Paz. O Cernete. Uhum. Olha o que que é possível. O Cernete. Eu acho que... Olha ali. Cernete. O Cernete. Olha essa parte aqui. E, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. E também recomendo a vocês os outros vídeos das outras partes que nós postamos. Eu acho que vai sair a parte 6. A parte 6 já vai sair. E é isso, pessoal. Tchauzinho. Fica com Deus. Tchauzinho. Tchauzinho.